Carol, Alexandro, você de casa, especialmente pra você, em nome da Prefeitura Municipal de Belém, vem aí, no melhor, Rio Maior, São Pedro da Paraíba, abrindo com chave de ouro, a segunda noite de São Pedro, na sua casa. Essa fera também é de Belém, confere, Zé Wilton e, e, bom, bom do Brasil! Alô, meu povo! Turma, o povo tá em casa assistindo a gente aí, chamando o Brasil, meu pai! Bom do Brasil! E tome porra, bom do Brasil! E ela é da verama e é periferia, meu trabalhador e ela é patricinha, Mundo diferente, mas vai entender, ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet, mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet, mas ela vai à loucura em cima do meu... E ela é da verama e é periferia, meu trabalhador e ela é patricinha, Mundo diferente, mas vai entender, ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet, mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet, mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete! Alô turma, é bom! Sabão Brasil! Deve tá muito bom, mas aí, pra você ligar essa hora, a sua foto não condiz, o que cê tá falando agora? Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história, mas eu achei e ela fez o que cê me prometeu agora! Quem tá em casa, quando assim? Tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós, ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo a mão, a gente tá... E ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós, ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo a mão, a gente tá... Eita, poxa! Tem que respeitar essa empresa, menina! Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história, mas eu achei e ela fez o que cê me prometeu agora! Quem tá em casa, assim ó, ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós, ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo a mão, a gente tá... E ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós, ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo a mão, a gente tá... Eita, poxa! Alô, turma boa! Satisfação enorme, tá aqui nesse grande evento, fazendo aí pra galera esse forró, tá podendo entrar na casa de cada um de vocês. Abraçar a turma boa aí. E turma e forró bom do Brasil, é o piseiro apaixonado que tu quer. Eita, poxa! Uou! Bom do Brasil! Brota esse barbearia! Alô, Gés! Alô, Gé! Alô, Jô! Os caras que fazem a sigila aí, ó! Eita, poxa! Ei, para de serra, para de se machucar, tá quebrando o cabeça. Ei, admite, ei, tá com saudade de mim. Saudade do meu beijo. Esse té namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego Esse té namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? Esse té namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego Esse té namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da minha aliança no meu dedo mostra que ela me deixou de menos de um mês Na flor ainda tem cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidão azul Por esse então, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu dou da minha Cheirosa Quem jurou na minha cara que a gente já não tem mais volta Por esse então, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu dou da minha Cheirosa Se ela não vou beber em homenagem à saudade que eu dou da minha aliança no meu dedo E mostra que ela me mostra que ela me deixou de menos de um mês Na flor ainda tem cheiro de shampoo Na mente ainda tem que ela usando aquele bebidão azul Por esse então, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu dou da minha Cheirosa E jurou na minha cara que a gente já não tem mais volta Por esse então, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu dou da minha Cheirosa Se ela não voltar esse mundo não pode acabar agora Se é o forró bom do Brasil, papai, fazendo a diferença Turma boa que tá em casa Muito obrigado, cada um de vocês Se é o forró bom do Brasil Se bora, meu forró, papai Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza que você nem ligou Andou jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Tenho certeza que eu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar E me dá a saudade que cê vai passar E eu disse, nem vá Jota e soluções elétricas Meu parceiro Júlio Tom e Júlio Tom E você arrumou a mala E eu disse, só pra ter trabalho de desarrumar E me dá a saudade que cê vai passar E eu disse, nem vá Nem vá Cê vai te arrepender quando a raiva passar Tô jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Tenho certeza que eu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala e eu disse, só pra ter trabalho Olha o swing da minha banda, menino E me dá a saudade que cê vai passar E eu disse, nem vá E eu disse, nem vá Meu parceiro Davi do Pia, tamo junto Eu disse, só pra ter trabalho de desarrumar E me dá a saudade que cê vai passar E eu disse, nem vá E nem vá Cê vai se arrepender quando a raiva passar E de surpresa eu fui pego sem querer Meu coração aprontou mais uma vez Queria esquecer o ex-amor Que me machucou por dentro Com o olhar você chegou Então eu contando o que sombrou No meu coração Agora já não sei o que fazer Tô em suas mãos Eu te encontrei Eu te gosto E o meu amor vai ser todo pra você Meu coração Tá despojo Achei feliz Pois não tem nada a perder Ainda bem que encontrei você Eita, poxa! E de surpresa eu fui pego sem querer Meu coração aprontou mais uma vez Queria esquecer o ex-amor Que me machucou por dentro Com o olhar você chegou E tomou conta do que sombrou Do meu coração Agora já não sei o que fazer Tô em suas mãos A galera que tá em casa Encontra assim, ó Eu te encontrei Eu te gosto Tá na boca do povo essa, viu? Vai ser tudo pra você Meu coração Tá despojo Achei feliz Pois não tem nada a perder Ainda bem que encontrei você Eita, poxa! Isso é o forró bom do Brasil, gente! Abraça toda a galera que tá em casa aí Meus vizinhos, Neto e Sueli Toda a galera, minha família que tá me assistindo em casa Meus amigos aí Juniamento e toda a equipe Botaram a televisão no quintal pra assistir E a gente aí, ó É show, papai! Isso é o forró bom do Brasil E tome o forró Isso aqui é pra toda a vaquerama, viu? Vá! Vamos, Carla! Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas foi morar na cidade pra procurar melhor Encontrei o amor com a morena dos cabelos grandes Com uma estrutura dessa Acalmou com o homem De jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar ainda seu amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, nega, 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 não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, flor, que desistirão Eita, pausa! Salvo do Brasil! Alô, Volta e Batista! Chega o Bracabajá! Uma morena dos cabelos grandes Com uma estrutura dessa Acalmou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar ainda seu amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você é contra o nosso amor JS, soluções elétricas, vamos com a cidade junto E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Meu pai que tá assistindo nossa live aí, tamo junto Turma boa do Rio de Janeiro Todo Brasil! Alô, meu amigo, Volta e Batista Chega pra cá cantar uma música comigo, Major Grande Zé Wilton Bom do Brasil! Arrocha que ela, vai! Eita, esse é o cara, hein? Prefeitura de Belém E o São Pedro da Paraíba As suas brigas não vão resolver Não vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim, você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim, me cala, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Deixou na rua, pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim, já não tem gol Bom do Brasil! Monde esse seu jeito de falar Esse seu modo de pensar Aquele ama ali que é bem Bora Zé Wilton! Mas e então vem! Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Esse aqui é o Zé Wilton! É o bom do Brasil! Aleluia, Guilherme! Tome junto! As suas brigas não vão resolver Não vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim, você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa De ver um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me encare, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Deixou na rua, pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição E aí? Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele ama e lhe quer bem São Pedro de Belém! Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Para Zé Wilton A rocha bom do Brasil O parceiro Valde, tamo junto Esse é o cara Continua pra vocês No melhor e maior São Pedro da Paraíba Fundo Brasil Fazer com o trio Pé de Serra agora, né? Cadê a galera do trio? Eita, gente! Vamos fazer um forrozinho Pé de Serra agora pra galera, viu? Meu povo! Fazer um forrozinho Pé de Serra agora, viu? Arrasta o sofá Que agora o negócio vai esquentar, viu, menino? Tô no foco da câmera aqui, então Puxa o fone, seu foneiro Eita, gente! Eita, gente! Eita, esse é o forro do mundo Brasil, papai! Fazendo um negócio diferente! Eu sei que aí dentro ainda mora o veracinho de mim O grande amor não se acaba assim Vendo os rumos ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira, a maninha que dá e passa Feito brincadeira, o amor deixa marcas E não dá pra pagar Eu sei que errei, mas tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Você que tá em casa assim, ó Já tem que ser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica em certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eu sei que errei, mas tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica em certo, amor E de uma coisa fica em certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eita, pausa! Alô, mercadoria! Tem que respeitar essa empresa, menino O parceiro Curujão que tá assistindo a gente aí, tamo junto Alô, meu povo! Alô, meu povo! E tome porra! Porra, alô! Porro do Brasil! Nos braços tinha uma morena, quase morreu em belo dia E não me lembro o meu cenário de amor O lampião, a cinza, o gado, a roupa escancarada Vestidinho, papassado, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama o rádio, a meio rolou O cheiro de amor, de perfume, melhor Você que tá em casa assim, ó Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela linda velha cela Alado do meu velho aporte, caçador Que tentação, minha morena me beijando, vem da beira A lua malandrinha, vem da brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela linda velha cela Alado do meu velho aporte, caçador Que tentação, minha morena me beijando, vem da beira A lua malandrinha, vem da brechinha da teira A droga fã do meu cenário de amor Nos braços de uma morena, quase morrer na melodia Ainda me lembra o meu cenário de amor Um avião, uma sensação, guarda-roupa, escagada Com estiguinho, uma passada, um de baixo de um Um avião, um avião lá na parede E uma rede, corvidando a balança No cantinho da camurra, de a meio volume O cheiro de amor, de perfume, melhor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela linda velha cela Alado do meu velho aporte, caçador Que tentação, minha morena me beijando, vem da beira A lua malandrinha, vem da brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela linda velha cela Alado do meu velho aporte, caçador Que tentação, minha morena me beijando, vem da beira A lua malandrinha, vem da brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Eita, moça, é o diferente, papá Isso aqui é o porro raiz, papá Alô meu povo, arrastei o sofá e dança o porro raiz Aqui o sol nasce primeiro e tão desindivido A lua exibe um estrelado com tanta beleza Até o algodão se foca e já vem colorido Exibe sons inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente põe o som do Jack e som bandeira Ouvi a voz que na bandeira ficou estapada Tá fruto que eu tenho e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, é mesmo esse lugar A cara desse povo, a câmera tá fugindo de mim, viu? Que me faz sonhar Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara Que bom estar no ponto tão oriental Astrologicamente ser o ariano Rima como o Augusto tão angelical Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Eu sou paraibano Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Eita, voz é diferente Tume, voz Bom, Roção Chalmão do Brasil, papai Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, ou antes que eu esqueça Você pode me levar Numa fotografia, e sem escutar No rádio uma canção Aguenta coração, aguenta coração Eita, pássio, papai NB Produções, Alô de Upez, tamo junto Toda essa galera que tá fazendo essa live Prefeitura Municipal de Belém Alô, Davi do Pé, tamo junto Eita, pássio, papai Eita, pássio, papai E falta eu sinto de um bem E falta me faz me enxodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Um xodó pra mim Eu disse tem que ser assim Que alegre o meu viver Eita, pássio, papai Eita, pássio Fazer um porrozinho arrochado agora, viu? Arracha o sofá E é mais ou menos assim, ó Puxa o fone, seu foneiro Fica em respeitar esse freio, essa menina É que o porra daqui é bem melhor do que o tempo O sofá o foneiro é muito melhor Nas moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a porta Reanima, tem que cojela Chega, pai, fila, pra entrar Na entrada está escrito É proibido cojilar Proibido cojilar Cojilar, cojilar É proibido cojilar Cojilar, cojilar A poeira sobe, o seu lado desce Eu quero ver o sol raiar O sol pondeiro padece Mas não pode reclamar Que tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Ele leu na entrada Que é o gordinho que vai tocar É proibido cojilar Cojilar, cojilar É proibido cojilar Eita, pássio, é diferente, papai Porque se é proibido cojilar Cojilar, cojilar É proibido cojilar Cojilar, cojilar Puxa o fone, seu poder Senhoras e senhores pra vocês Cristiano do Zabumba Zabamba, Zabamba, Xamini Rosivaldo na sanfona, viu É que o porra daqui é bem melhor O sol pondeiro é muito melhor A zoninha a noite inteira Da brincadeira levanta a pó Animado, ninguém cojila Chega, vai fila pra entrar Na entrada está escrito É proibido É proibido cojilar Cojilar, cojilar É proibido cojilar Cojilar, cojilar Eu disse que é proibido cojilar Cojilar, cojilar É proibido cojilar Cojilar, cojilar Eita, puera, sobe o seu odés Eu quero ver o sol raiar O sol pondeiro padece Mas não pode reclamar E tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Ele leu na entrada É proibido cojilar Eita, puera, sobe o seu odés É proibido cojilar Cojilar, cojilar Eu disse que é proibido cojilar Cojilar, cojilar É proibido cojilar Cojilar, cojilar Eita, puera, sobe o seu odés Salta o robão do Brasil Alô, meu povo Você que tá em casa aí É você que tá aí Vai daqui, viu? E toda festa de embalo Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Eu vou me balançar Dançar agarradinho Roxinho com roxinho Sentir o teu carinho Eu quero ver mulher vulgar E toda festa de embalo Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Eu vou me balançar Dançar agarradinho Roxinho com roxinho Sentir o seu carinho Eu quero ver mulher vulgar E quando toca o forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode Começa a colejar Forró é da parada Ninguém quer ficar parado Quando bota na balança Diz que é porro pesado Porro pesado, é um porro pesado E a moçada se assanha Ninguém quer ficar parado Porro pesado, porro pesado E a moçada se assanha Ninguém quer ficar parado Porro pesado, é um porro pesado E a moçada se assanha Ninguém quer ficar parado Porro pesado, porro pesado E isso é bom do Brasil Ninguém vai ficar parado Eita, pô, são diferentes, papai Toda a galera que tá assistindo em Rio de Janeiro, alô, pai Meu amigo Lucas Souza, tamo junto Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Eu tenho seu gredo, menina, tá dentro do peito Que a noite passada quase que sente Que na madrugada ia revelar Foi quando o amor diferente tava nos meus braços Olhei pra um espaço e vi lá no céu Estrela calente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou, me invejou como ninguém E flutuou nos meus braços, mudou meus mãos e nosso segredo Confidenciando sem hesitar Laiá, laiá E adorar tudo no sufoco Você não gosta mais de mim Quer dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva o barco sofredor Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Eu comprei suluru Camarão Fiz batida de caju Dancerruba até Maracatu Pra te fazer feliz Eu fui até Natal Salvador, Paraíba, Paca, Pau Em Belém você quase passou mal Eu te fiz feliz Assim ó Você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva o barco sofredor Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Coração 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 Eita, tem que respeitar essa empresa, menino Bota mais uma, safoneiro Eita, pássia É só na sala de remoto Eu disse, todo tempo quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Todo tempo quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de remoto E quando o fone tá fumando, tá gemendo Cantando, vou dizendo, meu sofrer tá relacionado E ninguém nota quem eu tô te convencendo Nossa amor vai ao ventone pra que coisa mais velha E todo o tempo quando eu tô vendo pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo o tempo quando eu tô vendo pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo o tempo quando eu tô vendo pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo o tempo quando eu tô vendo pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Ei, isso é o mundo do Brasil, gente! E todo tempo o quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Eu disse tanto quanto o quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Eu disse tanto quanto o quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Eu não há sala de revô E quando o fone tá afungando, tá gemendo Eu vou cantando, eu vou dizendo, eu sofro pra relação Ninguém nota que eu tô te convencendo Eu não sabo, vai aumentando Lembra que coisa pra ver Todo tempo o quanto houver pra mim Eu disse tanto quanto o quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Eu não há sala de revô E quando o quanto houver pra mim Eu não há sala de revô E quando o quanto houver pra mim Eita, Márcia! Eita, porraza diferente Isso aqui dá uma mulher casada Eita, menino Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu causei a terra do mar fria Ana Maria, tinha a dona, eu não sabia Mas quem diria? Lá vem dizer que sem querer Eu entrei em confusão Daí então Daí então E ter a vida de ilusão Agora Deus, Ana Maria Deus te guarde para o mundo No céu, Ana Maria E na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Como eu queria Dar outro beijo Para dar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria Como eu queria Beijar a sua boca e sentir você Como eu queria Beijar a sua boca e sentir você Beijo na sua boca e sentir você E se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E trazer um bar de cheiro, nega Pra derramar em você E pode ser vestido novo, nega Venha antes de chover E pode ser vestido novo, nega Se tira me dá prazer E quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão Por baixo e arrancando o girassol Vou dançar no velho sol Dar um beijo no cancote Debaixo do lençol E já se põe a lua cheia Se tira meia, meia-noite, meia Até logo até você E se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Tem que respeitar esse preso, menino Prefeitura Municipal de Belém Tamo junto E se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Me trazer um bar de cheiro, nega Pra derramar em você E é desse modo E sou vestido novo, nega Venha antes de chover E bote seu vestido novo, nega Se tira me dá prazer E quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol Eu vou dançar no velho sol Dar um beijo no cancote Debaixo do lençol E já se põe a lua cheia Já é meia-noite, meia-noite, meia Até logo até você E se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Eita, Márcia Tem que respeitar esse preso, galera A palavra saudade Eu conheço perto de criança Saudade do amor, gente Não é saudade, é lembrança Saudade, só é saudade Quando se perde a esperança É mais ou menos assim, menino A saudade A saudade passa parte de quem já De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar a atenção A saudade varreu Quantos sonhos deixou Quanto sonhos deixou vazio Tantos lindos Colocou mais espinho Que flores da porta Do meu coração Eu quero sentir saudade Que alguém me fez ver Esquecer quem não trouxe Nada de bom Não traz felicidade Gostar de alguém Que não soube citar Vou querer que meu tempo Me chame de amor Com sombro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia Se esmalhe e parto Me peça pra ficar Quem tá em casa Cadê a senhora? Peça até suportar Eu disse saudade sua E sim, até mesmo a luna Se faz uma luna Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda parede Estampada, pintada Com lábio de cor E sim, até mesmo a luna Se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda parede Estampada, pintada Com lábio de cor Essa é a minha parra, menino Tem que respeitar essa empresa, viu? Solpeiro de Belém Aqui é diferente Eita! Boa tarde, gente! Eita, gente! Agradecer a cada um de vocês, viu? Que tá desassistindo aí Satisfação forte Em tá participando aqui Em tá entrando na casa De cada um de vocês, viu? Bora mais uma Bora, sanfoneiro Opa! Senhoras e senhores com vocês, meu amigozinho Tamo junto! Menina do pé quente Contou o danço com vocês Sinto calor diferente Chega pra gemer Sou juízo Só colega Tinto da cabeça Não é tristeza Quanto sei que vou morrer As minhas pernas Tão que limpar a fuga Eu não escape desse seu calor Eu me disseram que você É só um fogo, fogo Que entra dentro do fogo Vai morrer de amor Eu me disseram que você É só um fogo, fogo Que entra dentro do fogo Vai morrer de amor Já me disseram que você É só um fogo, fogo Que entra dentro do fogo Vai morrer de amor Eu me disseram que você É só um fogo, fogo Vida nesse fogo, vai no rei de amor Eita, rapaz, já tem que ressaltar esse zinho, não? Milita do pé quente com todas as coisas Calor diferente, sei capaz de ver São juízes, seculeiros, atitude da cabeça No rei de seta, quatro e sete, vou morrer As minhas pernas eu toquei nem fraco Eu não escape desse seu calor Já me disseram que você é seu fogo, fogo Eita nesse fogo, vai no rei de amor Eita nesse fogo, fogo Eita nesse fogo, vai no rei de amor E vai, eu gosto do corromelado Chulado, da canela, o fogó Que sofre, de três me empregado Gostinho, da só aquela nota, tô ninguém Te dó de mim, ninguém te dó Tô bem, que de coração, tô bem sentindo Já me disseram que você é seu fogo, fogo Eita nesse fogo, vai no rei de amor Já me disseram que você é seu fogo, fogo Eita nesse fogo, vai no rei de amor Já me disseram que você é seu fogo, fogo Eita nesse fogo, vai no rei de amor Já me disseram que você é seu fogo, fogo Eita nesse fogo, vai no rei de amor Eita, uma razão diferente E socorra, hein, menino? Eita, uma razão diferente 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 Tira de granadeira Moçada do terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina da brincadeira Né, amor e café Sempre na beija A moreninha pra sempre com alegria Quando for no outro dia Debochada com certeza Eita, uma razão diferente Eita, uma razão diferente Eita, uma razão diferente Eita, uma razão diferente Eita, uma razão diferente